A editora Plugme apresenta Treinando a emoção para ser feliz de Augusto Cury Livro original da editora Academia da Inteligência Leitura Caco Siocler Prefácio Desde os primórdios da humanidade o ser humano procura a felicidade como a terra seca clama pela água É fácil conquistá-la? Nem sempre Os poetas a homenagearam os romancistas a descreveram os filósofos a contemplaram mas grande parte deles a saudaram apenas de longe Os reis tentaram dominá-la mas ela não se submeteu ao seu poder Os ricos tentaram comprá-la mas ela não se deixou vender Os intelectuais tentaram entendê-la mas ela os confundiu Os famosos tentaram fasciná-la mas ela lhes contou que preferia o anonimato Os jovens disseram que ela lhes pertencia mas ela lhes disse que não se encontrava no prazer imediato e nem se deixava encontrar pelos que não pensavam nas consequências dos seus atos Alguns acreditaram que poderiam cultivá-la em laboratório isolaram-se do mundo e dos problemas da vida Mas a felicidade enviou um claro recado dizendo que ela apreciava o cheiro de gente e crescia no meio das dificuldades Outros tentaram cultivá-la com os avanços da ciência e da tecnologia Mas eis que a ciência e a tecnologia se multiplicaram e a tristeza e as mazelas da alma se expandiram Desesperados muitos tentaram encontrar a felicidade em todos os cantos do mundo Mas no espaço ela não estava Nos mais altos edifícios não fez morada No interior dos palácios não habitava Cansados de procurá-la alguns disseram Ela não existe É um sonho de sonhadores que nunca acordam A felicidade bateu à porta de todos Deu sinal de vida na história dos abatidos e dos animados Dos depressivos e dos sorridentes Dos que representam e dos que vivem sem maquiagem Sussurrando aos ouvidos do coração Ela disse baixinho Ei Eu não estou no mundo em que você está Mas no mundo que você é Confusos Gritamos O quê? Fale mais alto Como a voz de uma suave brisa Ela delicadamente balbuciou Não me procure no imenso espaço Nem nos recantos da terra Viaje para dentro de você Eu me escondo nas vielas da sua emoção No cerne do seu espírito A maioria das pessoas não entendeu a sua linguagem Esperavam que ela se manifestasse como o rebombar dos trovões Mas ela ama o silêncio Sorrateira Ela aparece quase imperceptível nas curvas da vida E nas coisas singelas da existência Por não entendê-la navegamos sem leme Desprezamos Maltratá-mo-la Mas ela resistiu Maltratá-mo-la Mas ela por um instante Apareceu E logo se dissipou O resultado é que a felicidade habitou na alma de muitos por pouco tempo E na alma de poucos por toda a vida A felicidade tem muitas filhas e filhos O amor A tranquilidade A sabedoria A alegria A paciência A tolerância A solidariedade O perdão A perseverança O domínio próprio A bondade A autoestima Nunca se viu uma família tão unida Se você maltratar alguns dos seus membros tem grande chance de perder a família toda Se ferir o amor perderá a tranquilidade Se a tranquilidade abandoná-lo perderá a perseverança Se a perseverança partir perderá a sabedoria Se a sabedoria se for a autoestima dirá adeus Precisamos aprender a conhecer o mundo da emoção para cultivar a felicidade O mundo evolui com uma velocidade espantosa A cada 10 anos o conhecimento se multiplica derrubando mitos Antigas verdades científicas perdem crédito e são abandonadas Novas ideias substituem as anteriores Tudo está tão veloz Será que a emoção pode caminhar na mesma velocidade? Não A felicidade é amiga do tempo É preciso treinar a emoção para ser feliz Treinar a emoção é desenvolver as funções mais importantes da inteligência tais como aprender a gerenciar os pensamentos Proteger a emoção nos focos de tensão Pensar antes de reagir Se colocar no lugar dos outros Perseguir os sonhos Valorizar o espetáculo da vida Por que a solidão a baixa autoestima a ansiedade a fadiga e a irritabilidade tem sido companheiras de jovens e adultos? Porque eles nunca treinaram suas emoções para mudar os pilares de sua história Muitos livros de autoajuda vendem uma ideia inadequada do que é ser feliz Multiplicamos as escolas mas não multiplicamos os homens que pensam Multiplicamos o número de psicólogos e psiquiatras no mundo Mas não expandimos a produção de homens que tenham qualidade de vida e saibam navegar nas águas da emoção Durante 17 anos produziu uma nova teoria sobre o funcionamento da mente chamada de inteligência multifocal Estudei muito sobre a emoção Escrevi milhares de páginas Apesar de minhas limitações sei o que estou dizendo Não há fórmulas mágicas para ser feliz O caminho é um treinamento da emoção Não é possível apagar nossas histórias Só é possível reescrevê-las Na segunda parte deste audiolivro discorrerei sobre o mais excelente mestre da emoção que já pisou nesse planeta e sobre as lições mais importantes do treinamento emocional que ele nos deixou Faremos uma viagem interessante que certamente mudará para sempre nossa maneira de ver a vida e reagir aos obstáculos que nela surgem Quem se diploma na vida já está derrotada Se você acha que é um pequeno aluno saturado de erros e dificuldades você tem esperança Saiba que não há gigantes no território da emoção Todos somos eternos aprendizes Você pode e deve encontrar o caminho da felicidade As veredas da tranquilidade O prazer do diálogo A coragem para superar suas crises e a lucidez para resgatar o encanto pela vida Contarei diversas histórias para mostrar que você tem uma força incrível Você venceu a maior corrida de todos os tempos Foi o mais corajoso da Terra e por incrível que pareça viveu o maior romance da história Duvida? Espere e verá Augusto Jorge Cury Terceiro Pense como um adulto e sinta como uma criança Treine pensar com lucidez serenidade e consciência Mas tenha a simplicidade e a espontaneidade de uma criança Treine ser uma pessoa agradável em sua empresa ou família Cumprimente todas as pessoas do ambiente Aperte suas mãos e sorria Uma pessoa é mais jovem emocionalmente quanto mais agradável ela for Quarto Não faça o velório antes do tempo Não sofra por antecipação Pense nos problemas e nas situações que ainda não aconteceram o suficiente para planejar determinadas atitudes Mas jamais gravite em torno deles Os que sofrem por antecipação treinam ser infelizes Gastam uma energia vital Fazem de suas vidas um canteiro de preocupações e estresse Quinto Proteja sua emoção nos focos de tensão Não faça de sua emoção uma lata de lixo social Treine protegê-la nos focos de tensão Não permita que as ofensas as perdas e as frustrações invadam sua emoção Você deve ser um pequeno peixe num mar de tensão Você está no mar mas o mar não está em você Não se esqueça de que pensar muito aumenta a ansiedade e a ansiedade crônica envelhece a emoção Sexto Não seja carrasco de si mesmo Não coloque metas inatingíveis para si Reconheça a sua falibilidade Mesmo não querendo errar você falhará muitas vezes Falhará talvez até em lições que já aprendeu Não se destrua por sentimento de culpa nem cobre dos outros o que eles não podem dar Comece tudo de novo quantas vezes for necessário Aprenda a ser compreensivo e paciente consigo mesmo Os que são carrascos de si mesmos encurtam a primavera da emoção Uma incrível história do rejuvenescimento da emoção MD era uma paciente de mais de 80 anos de idade Ela era crítica agressiva negativista intolerante e deprimida há mais de 40 anos Ninguém conseguia conviver com ela Não conseguia elogiar nada Nem seus filhos escapavam de sua crítica Diversas vezes ela expressou-me que odiava as pessoas ao seu redor inclusive seu marido Queria separar-se dele de qualquer maneira Era quase impossível falar com ela sem ser agredido por suas palavras Nas primeiras vezes em que conversamos ela ameaçou se retirar da minha presença Ninguém suportava conviver com ela Mas eu conseguia ver um brilho por detrás dos seus olhos Por detrás de sua agressividade Comecei a elogiá-la e a conduzi-la a resgatar sua autoestima Nunca apontava algum dos seus defeitos de personalidade sem antes valorizá-la Levei-a paulatinamente a criticar seus pensamentos A repensar a sua maneira de ver a vida e reagir ao mundo Desse modo pouco a pouco ela despertou para a vida MD passou a conhecer a arte da tolerância Tornou-se uma pessoa complacente amável gentil Descobriu o prazer de elogiar as pessoas e de explorar suas emoções A mudança foi tão grande que ela acordava de madrugada chorando Sabe por quê? Ela queria conversar com seu marido para recuperar o tempo perdido Ela começou a amar seu marido como nos tempos de adolescência Dançava com ele na sala de casa acariciava-o afetuosamente Nos últimos cinquenta anos viveram em uma praça de guerra mas agora se amavam de maneira quase inacreditável Todos os seus íntimos ficaram perplexos com a mudança de ambos Infelizmente depois de um ano e meio seu marido morreu Nos seus últimos momentos pediu que ela o acariciasse e conversasse com ele Foi desse modo que ele fechou seus olhos para a vida A morte trouxe o fim mas não calou o amor que está vivo dentro dela A história de MD é um testemunho de que não há rotas que não possam ser corrigidas Ela superou não apenas o caos de sua depressão mas rejuvenesceu sua emoção É sempre possível arar o árido solo da emoção e plantar as mais belas flores da existência Os pensamentos desencadeiam as emoções Muitos pensadores têm procurado estudar a emoção Mas não poucos ficam mais confusos à medida que avançam O que são os sentimentos? Que natureza constitui as emoções? Às vezes estamos nos patamares mais altos da tranquilidade e de repente detonamos o gatilho da ansiedade e da irritação Como transformamos as emoções tão rapidamente? Por que temos facilidade de governar o mundo que nos envolve mas grandes dificuldades de governar as emoções? Qual a relação que as emoções têm com os pensamentos? Cada ser humano é um mundo de mistérios Nunca pense que você é um ser comum e sem importância Há mais mistérios no cerne de sua alma humana do que no universo Os fenômenos psicológicos são mais complexos do que os físicos A emoção deve influenciar todos os campos da razão mas não deve escravizá-la Quem é governado pela razão é calculista e insensível Quem é governado pela emoção é hipersensível As duas situações adoecem a alma humana Lembro-me de um empresário que começou a ter medo de empobrecer Sua saúde financeira estava ótima mas sua mente era perturbada com a ideia do empobrecimento A emoção entrou em cena e deu realismo à fantasia Ele vivenciou tanto essa ideia que gerou intensa ansiedade Depois de um mês o paciente estava andando corcunda imaginando que iria pedir esmola à porta de um templo Não há ninguém que não pense tolices Você teria coragem de chamar os seus amigos e parentes para dar uma conferência sobre todos os pensamentos que passam em sua mente Pensamos tantos absurdos que acho que ninguém se animaria a fazer tal conferência Alguns têm muitos motivos para ser felizes mas os pensamentos que produzem roubam-lhes a paz Cuidado com os pensamentos que geram autopunição perfeccionismo preocupações exageradas Há pensamento sem emoção mas não há emoção sem pensamento Precisamos ter esse conceito Você pode pensar sem sentir mas não sente sem pensar As emoções são desencadeadas pelos pensamentos ainda que eles sejam inconscientes ou pouco perceptíveis As únicas exceções são as emoções induzidas por drogas ou por transtornos metabólicos Aquele dia no qual você acordou pela manhã apreensivo e ansioso e não entendeu a causa de sua ansiedade pode estar associado a pensamentos perturbadores contidos nos sonhos produzidos logo antes do despertar ou a pensamentos sutis que você produziu logo ao acordar tais como A vida não tem sentido parece que nada dá certo comigo ou hoje vai ser um dia daqueles Seus pensamentos acalmam ou agitam as águas da sua emoção Da qualidade dos seus pensamentos deriva a qualidade de suas emoções Cuide do que você pensa e estará cuidando do presente e do futuro de sua emoção Muitos fazem inúmeros seguros para se proteger dos problemas futuros mas não administram seus pensamentos para assegurar que tenham uma emoção feliz A indústria do seguro fecha a porta da frente para a insegurança e o mundo das ideias negativas abre todas as janelas do fundo para ela entrar Que espécie estranha e paradoxal é a nossa Alguns sentem angústia e não compreendem o motivo Quando sai o dia e entra a noite eles se recolhem dentro de si e aumentam a sua solidão Alguns querem riscar do mapa o domingo à tarde pois tem necessidade de movimento divergente Se eles ficam sem grandes atividades caem na rotina se interiorizam e aceleram a produção de pensamentos negativos Desse modo eles abrem as janelas para a solidão e o tédio Precisamos garimpar o prazer nos pequenos estímulos do ambiente que nos cerca Tudo parece comum aos nossos olhos embora tudo seja um mistério Você pensa que conhece as pessoas com quem trabalha e convive mas não conhece nem a sala de visitas de sua personalidade A vida parece uma insolúvel rotina mas no fundo tudo é tão novo Até a lembrança do passado nunca é a mesma Ao resgatar o passado acrescentamos cores e sabores do presente Há sempre algo novo dentro da bensmice e belo dentro da rotina Aqueles que olham os lírios dos campos dessa maneira sempre considerarão sua beleza mais sublime do que as vestes de um grande rei como o fez o mestre da emoção Jesus Cristo O que é a emoção? A emoção é um campo de energia em contínuo estado de transformação Produzimos centenas de emoções diárias Elas se organizam se desorganizam e se reorganizam num processo contínuo e inevitável O ideal seria que o círculo de transformação da emoção seguisse uma trajetória prazerosa ou seja que um sentimento de alegria se transformasse num sentimento de paz que se transformasse numa reação de amor que se transformasse numa experiência contemplativa mas na realidade o que ocorre na vida de cada ser humano é que a alegria se converte em ansiedade o prazer em irritabilidade enfim as emoções se alternam não é possível para a natureza humana ter uma emoção continuamente prazerosa não existe como muitos psicólogos pensam equilíbrio emocional a emoção passa por inevitáveis ciclos diários entretanto a emoção é mais saudável quanto mais estável ela for e quanto mais perdurarem os sentimentos que alimentam o prazer e a serenidade a tolerância é um atributo dos fortes e não dos fracos a tolerância produz profunda estabilidade no campo da energia emocional só se constrói a tolerância se primeiro se construir a capacidade de compreender as limitações dos outros quanto mais uma pessoa for tolerante mais será invadida pelos comportamentos dos outros mais instável e angustiada será o mesmo princípio ocorre com a capacidade de perdoar perdoar não é sinal de fraqueza mas de grandeza só os fortes perdoam só eles conseguem ver o que está por detrás dos comportamentos dos outros a arte do perdão protege a emoção a capacidade de perdoar e de ser tolerante depende de um treinamento a história de um homem que ressurgiu do caos emocional a emoção é a parte mais bela e mais burra da psique ela dá sentido à vida inaltece a existência rejuvenesce os idosos traz esperança para os abatidos e faz ricos os pobres a emoção é encantadora mas é destituída de lógica excelentes alunos cientistas pensadores executivos profissionais liberais funcionários são derrotados em suas vidas não por problemas externos mas pelo caos interno deixe-me contar uma história para ilustrar JC era um cientista e um excelente professor universitário ele ficou 20 anos sofrendo por ideias obsessivas por pensamentos fixos de conteúdo negativo pensava centenas de vezes por dia que ele e sua família estavam sofrendo um acidente imaginava-se junto com seus filhos preso nas ferragens de um carro nos últimos quatro anos JC se isolou do mundo se enclausurou no seu quarto não trabalhava mais nem exercia atividades sociais tomou todos os tipos de antidepressivos e tranquilizantes disponíveis sem resultado recebeu até diagnóstico equivocado de psicose mas não era psicótico pois sabia que seus pensamentos eram irreais embora sua emoção os vivesse como se fossem reais JC passou por onze psiquiatras fui o décimo segundo e felizmente o último ele compreendeu as causas do seu transtorno obsessivo e principalmente aprendeu a criticar seus pensamentos e a dar um choque de lucidez na sua emoção em seis meses estava livre de sua doença e de mim depois de oito anos sem vê-lo ele me assistiu dando uma entrevista em um canal de tv nessa entrevista contei sem identificá-los a história de vários pacientes que revolucionaram suas vidas por aprender a treinar sua capacidade de gerenciar seus pensamentos e suas emoções um deles era o próprio JC ao ouvir a entrevista seus olhos encheram-se de lágrimas alguns dias depois ele me telefonou dizendo que continuava saudável que estava na plenitude de suas atividades profissionais e se transformaram numa pessoa alegre e sociável na realidade não fiz muito por ele ele fez muito por si o autor da vida criou no cerne da alma humana mecanismos que o homem desconhece ou não sabe usar apenas conduzi JC a usá-los desse modo ele aprendeu a ser um agente modificador de sua história e a não ser vítima de sua miséria o maior risco do homem é ser vítima do cárcere da emoção se em casos gravíssimos é possível resgatar o prazer de viver imagine se não seria possível transpor nossas dificuldades cotidianas não seja passivo diante de tudo que perturba a sua mente repense o fundamento das ideias que você nunca teve coragem de contar mas que assalta a sua tranquilidade saiba que os piores transtornos de nossas vidas não vem de fora para dentro mas de dentro para fora ninguém pode ter livre arbítrio liberdade para decidir seus destinos se não desobstruir sua inteligência sem tal liberdade a democracia política é uma utopia mesmo Deus respeita sua decisão de se auto-abandonar ou de querer transformar sua vida num jardim opte pela vida tome todas as decisões que o façam ser feliz gigantes na ciência e meninos na emoção aprendemos a matemática numérica mas não aprendemos a matemática da emoção aprendemos a língua mas não aprendemos a linguagem da emoção por isso aprendemos a explorar o mundo de fora mas não aprendemos a explorar o mundo de dentro centenas de milhões de alunos cursam a escola clássica mas não se preparam para a escola da vida as ofensas os derrotam as frustrações os abatem as perdas os traumatizam quem não se prepara para ser ofendido e frustrado e para sofrer algumas perdas não aprendeu as lições básicas da escola da vida quem não aprendeu a proteger sua emoção dos focos de tensão faz dela uma lata de lixo a educação clássica está a séculos de distância da educação da emoção não por culpa dos professores esses são heróis anônimos pois as salas de aula deixaram de ser um jardim e se transformaram num árido solo a culpa está no sistema educacional que se arrasta por séculos que raramente conhece e discute temas fundamentais como gerenciar os pensamentos e navegar nas águas da emoção infelizmente nossa espécie está adoecendo coletivamente adoecendo nem sempre por doenças clássicas como a depressão a síndrome do pânico as fobias mas pela solidão pela falta de solidariedade pela crise de diálogo pela incapacidade de contemplação do belo pela vida estressante pelo individualismo o homem moderno nunca foi tão capaz para atuar no mundo de fora e nunca foi tão frágil para atuar no mundo de suas emoções e de seus pensamentos a ciência produziu gigantes no mundo físico e meninos no território da emoção eles são eloquentes para falar do mundo que os rodeia mas emudecem-se diante dos seus sentimentos são competentes para realizar tarefas objetivas mas não sabem lidar com suas perdas e frustrações se tudo precisa estar bem ao nosso redor para termos um pouco de alegria então somos escravos das circunstâncias uma pessoa tem mais autoestima quando aprende a tirar o máximo de conforto de dentro dos sapatos que calça ela é mais feliz quando extrai muito do pouco se você aprendeu a extrair muito do pouco está preparado para ter muito se não aprendeu essa lição seu muito será sempre pouco você será sempre vítima da ciranda da insatisfação a tendência natural é o envelhecimento da emoção o único lugar que deveria ser conservado continuamente jovem é a emoção entretanto a tendência natural da emoção humana da meninice à velhice é uma escala ascendente de entristecimento a criança é mais alegre que o adolescente que é mais alegre que o adulto que é mais alegre que o idoso por isso as doenças emocionais atingem mais a terceira idade e menos as crianças olhe para a sua experiência você é mais alegre hoje ou no passado é mais simples atualmente ou quando era uma criança consegue sorrir com facilidade por pequenas coisas como sorria na sua infância seus sonhos aumentaram ou diminuíram quanto mais vivemos mais adquirimos conhecimentos e experiências existenciais e profissionais a esse enriquecimento somam-se as ansiedades as necessidades os compromissos a competição no trabalho os problemas da vida e aí entra o problema quanto mais passa o tempo mais nos tornamos complicados tão complicados que às vezes nem nós nos suportamos se você é um jovem nunca se esqueça de conservar a juventude da sua emoção se você é um adulto nunca se esqueça de conservar a simplicidade e a capacidade de sonhar se você é um idoso nunca deixe sua emoção ser controlada pelas suas preocupações os problemas nunca desaparecerão de nossas vidas mas a juventude da emoção sim embora a tendência humana seja diminuir a intensidade do prazer ao longo da vida o envelhecimento da emoção não acompanha o envelhecimento das células é possível ser jovem no corpo de um velho e um velho no corpo de um jovem alguns jovens têm 20 anos de idade biológica mas 100 de idade emocional nada o satisfaz tornam-se especialistas em reclamar em ser irritados e tensos alguns idosos têm 80 anos de idade biológica mas são jovens na idade emocional eles vivem a vida com aventura estão sempre bem humorados e dispostos sorriem brincam e sonham com facilidade apesar dos problemas e das marcas do passado são jovens no corpo de velhos e conviver com eles é uma lição de vida os jovens têm de estar alerta pois podem envelhecer precocemente no único lugar em que é inadmissível envelhecer no território da emoção a paranoia do consumismo amplamente divulgada pela mídia pode acelerar esse processo ter tudo do jeito que querem e na hora que querem gera inconscientemente uma contração da energia do prazer a paranoia da estética também tem esmagado o prazer das pessoas principalmente dos jovens muitas jovens incluindo modelos têm tido um envelhecimento precoce da emoção elas são tão jovens por fora mas tão envelhecidas por dentro quem superdimensiona cada curva do seu corpo e cada grama de peso perde a singeleza e a espontaneidade da vida torna-se cronicamente insatisfeito e autopunitivo não podemos ser felizes se valorizamos mais a embalagem do que o conteúdo os jovens e adultos precisam se rebelar contra esse paradigma a memória humana em muitos aspectos é diferente e mais complexa que a de um computador nos computadores você tem de dar um comando para registrar as informações na memória humana tudo é registrado automaticamente sem que você autorize através de um fenômeno que chamo de RAM registro automático da memória o fenômeno RAM tem preferência para registrar as experiências com mais alta carga emocional por isso nos lembramos mais das experiências passadas que nos causaram alegrias e sofrimentos intensos as frustrações as perdas o sentimento de rejeição os conflitos íntimos as crises nas relações sociais os compromissos sociais estressantes registram-se em áreas nobres da memória e ficam disponíveis para ser utilizados em novas emoções tensas temos a memória ME memória existencial que representa o passado cujos arquivos estão na periferia e a memória MUC memória de uso contínuo que corresponde à parte central da memória e é a que mais usamos na rotina diária o envelhecimento precoce da emoção começa à medida que vamos entulhando o centro da memória MUC com inumeráveis experiências angustiantes ao contrário do que alguns psicólogos e educadores pensam uma pessoa que teve uma infância saudável que não registrou na periferia da memória ME arquivos doentios pode ainda assim adquirir diversas doenças emocionais na sua juventude ou na vida adulta tal adoecimento dependerá da qualidade das experiências que ela registrará na MUC na parte central da sua memória que ela usa continuamente o estresse profissional rejeições perdas frustrações uso de drogas ataques de pânico se não superados podem desencadear doenças em uma pessoa que teve uma saudável e agradável infância diariamente edificamos favelas ou plantamos jardins na grande cidade da memória envelhecemos emocionalmente quando plantamos menos flores e edificamos mais favelas na memória consciente e inconsciente não seja um poluidor de sua emoção jamais deixe de ser jardineiro da inteligência aprenda a lavrar o árido e belo solo da existência o homem do terceiro milênio tem mais conhecimento e menos alegria tem mais informação e menos tranquilidade apesar da epidemia do envelhecimento precoce da emoção gostaria de dar uma excelente notícia a emoção pode ser rejuvenescida é possível resgatar o prazer de viver é possível treinar a emoção para ser jovem desprendida livre feliz treinamento para o rejuvenescimento da emoção primeiro contemple o belo nos pequenos eventos da vida tenha sempre atividades fora da sua agenda pelo menos uma vez por semana valorize aquilo que o dinheiro não compra e que não dá ibope treine dez minutos por dia contemplar a anatomia das flores gastar tempo vendo o brilho das estrelas experimentar o prazer de penetrar no mundo das pessoas não viva em função de grandes eventos aprenda a extrair o prazer dos pequenos estímulos da rotina diária segundo irrigue o palco da mente com pensamentos agradáveis treine trazer diariamente a sua memória aquilo que lhe traz esperança serenidade e encanto pela vida pense em conquistar pessoas em superar seus obstáculos pense em ser íntimo do autor da vida e conhecer os mistérios da existência seus maiores inimigos estão dentro de você não se deixe derrotar ou se perturbar por pensamentos que lhe roubam a tranquilidade e o prazer de viver treine ver o lado positivo de todas as coisas negativas os negativistas veem os raios os que renovam a emoção veem a chuva os negativistas veem o caos e os que renovam a emoção veem uma oportunidade de começar tudo de novo gerenciar os pensamentos qual é a maior fonte de entretenimento humano não é o esporte a tv a literatura e nem a sexualidade como freud pensava a maior fonte é o mundo das ideias quantos pensamentos produzimos por dia milhares e milhares pensamos sobre os fatos passados e futuros sobre as circunstâncias da vida sobre as tarefas do dia a dia sobre as pessoas com as quais vivemos tente parar de pensar você não conseguirá pensar é o destino do homem algumas pessoas viajam tanto no mundo dos seus pensamentos que não conseguem se concentrar em nada suas memórias ficam péssimas ficam tão esquecidas que acham que estão com problemas neurológicos graves por isso procuram diversos médicos fazem exames e tomam diversos medicamentos inclusive vitaminas mas nada resolve o esquecimento por que não resolve porque nem os médicos nem os pacientes percebem que o déficit de memória é uma defesa positiva do cérebro da pessoa que está estressada gostaria que esse conceito médico fosse corrigido o déficit de memória em jovens e adultos estressados e hiperpensantes é frequentemente uma defesa do cérebro e não um sintoma de uma doença o cérebro bloqueia determinados territórios da memória impedindo que a pessoa que já está tensa e desgastada pense excessivamente e gaste energia cerebral as exceções ligadas a degeneração cerebral e outras doenças existem mas são raras se você pensa demais e está esquecido não se preocupe seu cérebro está protegendo-o ninguém consegue interromper a produção de pensamentos só é possível gerenciá-la a própria tentativa de interrupção já é um pensamento pensamos acordados ou sonhando os cientistas pensam enquanto pesquisam as crianças enquanto brincam os idosos enquanto recordam gerenciar os pensamentos é gerenciar a liberdade de pensar é ser livre para pensar mas nunca escravo dessa liberdade é ótimo ser livre mas não dê liberdade exagerada aos seus pensamentos caso contrário será vítima da ansiedade estamos acostumados a detectar a poluição ambiental mas não a poluição psicológica no recôndito da alma muitos vivem uma vida poluída e ansiosa e não demonstram tornaram-se especialistas em disfarçar sua dor é possível ter uma excelente conta bancária mas ter um saldo negativo de tranquilidade é possível dirigir uma grande empresa mas não o mínimo controle sobre os pensamentos negativos é possível ser um intelectual com vasta cultura mas fazer do mundo das ideias uma grande fonte de angústia Daniel Goleman escreveu sobre a inteligência emocional com brilhantismo alguns anos antes de Goleman publicar seu livro eu pesquisava e escrevia a inteligência multifocal nas minhas pesquisas pude detectar claramente que para desenvolver as áreas nobres da emoção é preciso aprender a gerenciar os pensamentos somente assim é possível reeditar o filme de nossa história registrado na memória e sofrer mudanças substanciais na personalidade existimos para escalar o topo das montanhas ainda que tenhamos que passar pelos vales da ansiedade e das frustrações é importante entendermos as causas do passado para reorganizarmos o presente mas é igualmente importante gerenciarmos os pensamentos e as emoções do presente para acelerarmos o processo para gerenciar com maturidade o mundo das ideias e das emoções precisamos de algumas técnicas de treinamento no momento destacarei a técnica do DCD duvidar criticar e determinar vejamos três técnicas de treinamento do gerenciamento dos pensamentos e das emoções primeira duvidar de tudo que não promove a vida duvide do conteúdo de todas as ideias e de todos os pensamentos que debilitam sua saúde psíquica duvide da sua incapacidade de superar os seus conflitos seus fracassos sua insegurança sua ansiedade duvide da sua incapacidade de ser feliz a dúvida esvazia a ditadura das derrotas das angústias da depressão devemos assumir com honestidade nossas fragilidades limitações e conflitos mas não devemos nos deixar controlar por elas cuidado com a ditadura do medo das ideias negativas das doenças emocionais retire o medo do trono da sua mente e substitua-o pela esperança não não duvide do valor da vida da paz do amor do prazer de viver enfim de tudo que faz a vida florescer mas duvide de tudo que a compromete duvide do controle que a miséria a ansiedade o egoísmo a intolerância e a irritabilidade exercem sobre você use a dúvida como ferramenta para fazer uma higiene no delicado palco da sua mente com o mesmo empenho com que você faz higiene bucal segunda criticar a passividade do eu o eu representa a vontade consciente resgatar a liderança do eu é gerenciar a produção dos pensamentos o eu precisa deixar de ser passivo tímido e submisso diante dos pensamentos um dos maiores erros educacionais é transformar o homem numa pessoa fraca em seu próprio mundo critique diariamente os pensamentos negativos confronte-se com as ideias que o paralisam e o desanimam você não é obrigado a viver passivamente as ideias que são encenadas no palco da sua mente discorde frontalmente de todos os pensamentos e fantasias que o amedrontam entristecem deprimem cada pensamento que nos incomoda deve ser questionado com ousadia e determinação pelo eu tentar parar de pensar ou se distrair são técnicas usadas há milênios sem resultado a única possibilidade que temos é de gerenciar os pensamentos terceira determinar dar um choque de lucidez na emoção a emoção é dela mas ingênua não seja passivo diante das suas dores determine o que você quer sentir não peça licença para ser feliz determine determine ser feliz determine ser tranquilo sereno alegre o campo de energia emocional precisa se submeter a autoridade do eu a emoção aprecia uma ordem mas domina pessoas passivas não é possível nem desejável controlar completamente a emoção ela dá sentido a vida porque é uma energia incontrolável mas não a deixe ser muito ingênua dele um choque de lucidez outro erro educacional grave é que nunca nos ensinaram que nossa emoção não é obrigada a viver o conteúdo dos pensamentos negativos e das fantasias destrutivas é preciso treinar a emoção para sermos seguros e lúcidos deixe a emoção solta para que você possa amar ser tolerante e tranquilo mas não a deixe solta para dirigir a sua razão a maioria dos crimes dos conflitos sociais das ofensas nunca resolvidas e dos traumas sociais nunca apagados foi produzida porque a emoção governou a razão determine não submeter a sua emoção ao conteúdo dos pensamentos perturbadores jamais se esqueça de que há uma força dentro de você que está desativada ou mal usada faça a técnica do DCD diversas vezes por dia durante um ano e durante toda a vida mais suavemente faça-a no silêncio da sua mente sem ninguém ouvir cause uma revolução na sua emoção e nos seus pensamentos eu testemunhei pessoas emergindo de situações aparentemente irrecuperáveis para a psiquiatria e retornando à plenitude da vida por exercitar sistematicamente essas técnicas e aprender a resgatar a liderança do eu algumas dessas pessoas serão citadas aqui embora não sejam identificadas suas histórias reais ampliarão os horizontes de nossas vidas treine gerenciar seus pensamentos e emoções e veja o que acontecerá ao longo dos meses talvez você se surpreenda com a força que está escondida atrás da sua fragilidade sua mãe tentava ajudá-la mas nenhuma orientação a fortalecia seu pai ligava várias vezes ao dia para saber como ela estava mas ela só chorava e dizia que ia de mal a pior então seus pais também começaram a se deprimir não suportavam ver sua filha esmagando seu sorriso por ideias negativas que não conseguia controlar nunca devemos nos esquecer de que devemos e podemos gerenciar as ideias que nos perturbam silenciosamente se você não as controla elas aprisionam sua emoção com o passar do tempo essa jovem começou a manipular inconscientemente seus pais e fazê-los viver em função dela nada perpetua tanto um conflito emocional quanto fazer com que os outros vivam em torno dele felizmente no decorrer do tratamento ela compreendeu as causas de seu conflito passou a gerenciar seus pensamentos negativos e deixou de manipular os seus pais o resultado foi a liberdade ela rompeu seu cárcere e arejou sua emoção nunca se sinta um coitado diante dos seus problemas caso contrário eles se tornam um monstro todas as doenças emocionais amam o coitadismo e florescem na alma de pessoas passivas seja um agente modificador de sua história lembre-se de que você venceu sua maior batalha no início da vida creia na vida reacenda as chamas da esperança e se disponha a intervir no palco da sua mente tais atitudes começam a preparar o caminho da saúde emocional algumas jovens têm preocupações excessivas com o corpo outras com a opinião dos amigos e ainda outras com a busca do prazer imediato se não mudarem seu estilo de vida tem grandes chances de não ser líderes que constroem sua própria história quantos jovens e adultos perdem o brilho da vida por fazer de sua mente uma fonte de ansiedade não foram treinados para falar de si mesmos suas emoções e pensamentos ficam represados não é saudável viver represado dentro de si mesmo os que se isolam em seu mundo e não aprendem a compartilhar suas emoções deterioram sua autoestima fazem dos seus pequenos problemas obstáculos intransponíveis o treinamento da emoção que os pais deveriam propiciar aos seus filhos certa vez uma jovem de 15 anos foi conversar com sua mãe sobre determinado problema ocupada a mãe disse-lhe que não tinha tempo naquela hora algo dramático aconteceu a mãe era excelente psicopedagoga vivia dando palestras em todo o país sobre relações humanas e educação social mas não teve tempo para sua filha nem percebeu que ela estava passando por um importante conflito a reação da mãe registrou-se de maneira tão profunda no seu inconsciente que a partir daí ela nunca mais a procurou para conversar sobre seus problemas pequenas reações podem gerar grandes mágoas quando as mágoas são profundas surge um abismo selado pelo silêncio a filha se tornou uma pessoa inteligente e profissionalmente competente mas era ansiosa e tinha baixíssima autoestima para compensar sua ansiedade e insatisfação ela desenvolveu uma síndrome compulsiva de comprar fazia gastos enormes e desnecessários mas o ato da compra aliviava sua atenção por exemplo comprava dezenas de pares de sapatos alguns até abaixo do número que usava passou por várias crises emocionais e financeiras ao longo da vida o relacionamento entre mãe e filha só melhorou 20 anos mais tarde quando a filha emergida numa crise depressiva se tratou muitas lágrimas poderiam ter sido poupadas e muitas dores evitadas mas elas perderam um tempo precioso poderiam ter sido amigas mas infelizmente dividiram o mesmo espaço físico e não suas histórias mas não há noite que não possa trazer um belo dia elas se reencontraram embora nunca estivessem separadas será que você também não precisa reencontrar alguém que esteja tão próximo e ao mesmo tempo tão distante de você sábio não é o que nunca erra mas o que usa os seus erros para crescer os poetas da vida sempre transformam os mais amargos dramas nas mais belas poesias treine ser um desses poetas os pais que não acham tempo para seus filhos que se envolvem excessivamente com o trabalho desejarão mais tarde comprar o tempo e voltar atrás e o tempo passado não se encontra mais à venda no grande mercado da vida apenas o tempo presente muitos pais querem dar um mundo para seus filhos mas não são capazes de dar a si mesmos muitos querem dar-lhes excelentes diplomas mas não os preparam para a escola da vida os pais precisam enxergar o mundo com os olhos deles e perceber o que está por detrás da cortina dos seus comportamentos quem só enxerga a cortina não compreende as camadas mais íntimas da vida as pesquisas que realizei sobre a relação entre pais e filhos mostraram que mais de 50% dos pais nunca conversaram com seus filhos sobre seus sentimentos e pensamentos mais íntimos nunca dialogaram sobre aquilo que se esconde no cerne de suas vidas um bom pai não é o que nunca perde a paciência mas é o que dialoga muito com seus filhos que tem prazer em penetrar no mundo deles que não os deixa do lado de fora de sua história ninguém tem filhos sabendo o que é ser pai ser pai exige um constante treinamento em que os erros corrigem as rotas e as lágrimas acertam os caminhos educar filhos é uma tarefa complexa costumo brincar dizendo que os melhores filhos para ser educados são os dos outros e não os nossos é fácil educar os filhos dos outros pois não temos vínculos nem dificuldades com eles sem vínculo o amor não cresce mas onde há vínculos sempre há problemas e atritos não creia em manuais mágicos de educação creia na sua sensibilidade a melhor educação que os pais podem dar a seus filhos é dividir a sua história com eles o melhor treinamento da emoção é falar das suas frustrações dos seus momentos de hesitação das suas conquistas dos seus sonhos dos seus erros nunca houve tanto divórcio mas o ser humano não deixa de se unir porque viver em família é uma das experiências mais prazerosas da existência os pais não devem ter vergonha de pedir desculpas aos seus filhos quando se irarem ou agirem injustamente com eles eu peço desculpas às minhas filhas quando falho porque não me escondo atrás do meu conhecimento e da minha autoridade porque desejo treiná-las a se humanizar a aprender a não ter medo de errar a falar dos seus sentimentos e a transformar suas derrotas em experiências de vida o melhor presente para os filhos é dar seu tempo e sua presença elogios muito mais do que os critique nunca critique ninguém sem antes elogiá-lo os elogios animam a alma precisamos aprender a linguagem da emoção quem almeja ver dias felizes precisa aprender a chorar quem deseje ser um sábio precisa reconhecer a sua debilidade quem quer ser um mestre precisa aprender a ser antes de tudo um grande aluno na escola da vida capítulo 1 a história da grande corrida pela vida um dia você foi qualificado para entrar na maior corrida de todos os tempos eram milhões de concorrentes pense nesse número quase todos tinham um mesmo potencial para vencer e só um venceria você era mais um deles analise quais seriam as suas chances 0,000 alguma coisa suas chances eram quase inexistentes você nunca foi tão próximo do zero você tinha tudo para ser um derrotado nunca o fracasso bateu tão perto de suas portas porém não podia perder essa corrida caso contrário perderia o maior prêmio da história a vida nesse caso outra pessoa estaria sentada em sua cadeira ouvindo esse audiolivro outro ser estaria ocupando seu lugar no palco da existência que que corrida é essa a corrida pela vida eram milhões de espermatozoides para fecundar apenas um óvulo e ter o direito de formar uma vida e você estava lá como o mais teimoso ser da história acreditando que poderia vencer você nunca foi tão sonhador hoje você talvez sonhe pouco naquela época você sonhava sonhos quase impossíveis se outro espermatozoide tivesse fecundado o óvulo outra pessoa e não você teria sido formada você estaria banido para sempre das páginas da vida não teria olhos para ver o sol e nem emoção para ter amigos naquela época você era pequeníssimo milhares de vezes menor que um grão de areia era pequeno e incompleto mas sua capacidade de luta pela vida era espantosa seu programa genético determinou que você não poderia morrer que precisaria fecundar o óvulo no útero da sua mãe só assim seria um ser completo ansioso você partiu para o alvo era o maior concurso da história a mais árdua corrida disputada por um ser vivo era incomparavelmente mais difícil do que superar hoje um câncer um infarto uma crise familiar ou uma crise financeira não se desespere ante as crises atuais conquistar o Oscar de melhor ator ganhar um prêmio nobel ou conquistar o topo da carreira de qualquer empresa mundial é uma tarefa facílima se comparado ao concurso de que você participou na aurora da sua vida por isso se você se sente inferior porque não conquistou nada de grandioso saiba que você é o mais injusto dos homens injusto consigo mesmo pois você venceu o maior e mais difícil concurso da história e não o valoriza jamais se sinta inferior e menos capaz do que qualquer ser humano se você tem dinheiro ou está falido se é um intelectual ou um iletrado se é uma pessoa famosa ou vive no anonimato tudo isso é pequeno em relação ao espetáculo da vida que você conquistou sinta sua vida pulsando em bilhões de células do seu corpo e vibrando no cerne de sua alma na lógica da vida dividir é aumentar dividir células aumenta a vida dividir a emoção multiplica a felicidade na lógica financeira dividir é diminuir siga sempre a lógica da vida ela é mais rica do que a lógica da matemática você fecundou o óvulo dividiu-se milhões de vezes e se tornou um ser inteligente muitos não participariam de um concurso com milhões de concorrentes por medo de ser derrotados sabe o que você pensou na grande corrida da vida nada você ainda não pensava se pensasse talvez tivesse desistido o passo mais importante da vida foi dado na ausência de ideias o criador Deus colocou nessa grande corrida e você agradeceu profundamente a oportunidade que ele lhe deu ainda que não tivesse consciência desse agradecimento agradeceu como? correndo nadando movendo-se lutando pelo direito de viver você lhe agradeceu não olhando para trás não ficando inerte diante dos problemas não reclamando dos obstáculos hoje você pode ter se tornado um especialista em reclamar naquela época você era um especialista em viver toda vez que pensamos num obstáculo e o consideramos intransponível ele nos paralisa ficamos engessados pelo medo pensar com lucidez é necessário mas pensar excessivamente nas dificuldades que atravessamos trava a inteligência e rouba a esperança muitos cientistas atormentam-se por não controlar minimamente o mundo das ideias muitos executivos mutilam-se por pensar demais muitos jovens têm baixa concentração e são irritadiços porque não descansam suas mentes precisamos aprender a pensar com qualidade os que agem sem pensar tumultuam o ambiente os que pensam excessivamente desgastam-se muito e algumas vezes caem nas raias da omissão pensar e agir devem rimar na mesma poesia ninguém pode acalmar as águas da emoção se não aprender a controlar a agitação dos seus pensamentos ser feliz pode ter se tornado hoje uma miragem para você sua vida talvez tenha se transformado num canteiro de estresse talvez você não saiba mais o que é ser espontâneo livre solto talvez você tenha desaprendido a ser alegre e simples nem saiba mais fazer coisas fora de sua agenda ainda que seja um jovem talvez você pense muito e sinta pouco precise de grandes estímulos para se emocionar mas você deve reverter esse quadro lembre-se de que sob a observação soberana do autor da existência você venceu todas as barreiras que o impediam de viver agora é hora de você aprender a navegar nas águas da emoção não é fácil navegar nas águas da emoção criamos um mundo que promete prazer ao homem a tv aberta e fechada o cinema os esportes o parque de diversões os jogos eletrônicos e o mundo da internet nunca tivemos uma indústria de lazer tão grande e um homem tão triste uma pesquisa que tenho realizado entre diversos tipos de profissionais tem revelado um alto índice de sintomas psíquicos e psicossomáticos em alguns tenho encontrado uma média de sete sintomas tais como ansiedade irritabilidade déficit de concentração cefaleia dor de cabeça fadiga excessiva opressão no peito alteração do sono hiperprodução de pensamentos esses dados revelam um caos na saúde emocional por que tem aumentado o índice de doenças psíquicas na atualidade por que melhoramos os diagnósticos e as pessoas tem menos preconceitos para procurar um psiquiatra ou psicólogo não apenas por isso mas principalmente porque o mundo moderno se transformou numa fábrica de estresse e ansiedade tais sintomas não são privilégios de uma classe social ou de uma fase da vida jovens e adultos ricos e pobres intelectuais e iletrados tem tido uma baixa qualidade de vida as crianças também estão apresentando conflitos com frequência recordo-me de uma jovem de 11 anos seus pais eram afetivos e atenciosos ela frequentava a escola tinha vários amigos contudo estava deprimida ansiosa cansada desanimada e sem nenhuma autoestima ela estava começando a vida mas já conhecia o cárcere da emoção essa adolescente devia estar brincando mas estava sufocada por ideias negativas foi bombardeada desde pequena como milhões de outras crianças pela mídia e pela fala dos adultos com informações ligadas à morte a doenças a acidentes a violência a preocupações financeiras sua memória ao invés de ter se tornado um canteiro de ideias agradáveis se entulhou de lixo social esse fator associado a outros ligados ao desenvolvimento de sua personalidade levou-a a adoecer ela pensava continuamente que iria morrer que nunca mais veria seus pais e seus amigos não tinha ideia de suicídio tinha medo de morrer que iria a e a e a e a